Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer pra vocês, apresentar a marca Aveboy. Ele trabalha aqui com calça masculina e molenton, bermudas. Vamos conferir aqui pra vocês. Eles têm bermuda metalacé, certo? As calças molenton é flanelada, tamanho M, G e GG. No atacado vai sair por R$24,00. Olha só que baratinha, gente. R$24,00, molenton flanelada, com tamanhos M, G e GG. Tem a masculina e também tem feminina, certo? Olha que maravilha, gente. E os preços tá ótimo. Eles trabalham também aqui com bermudas metalacé, certo? Bermuda metalacé no tamanho P, M, G e GG. Fica de R$15,00. Tem variedades em cores, certo? Eles fazem a entrega aqui nas excursões, transportadora, zapos pra contato. Eu vou deixar aqui passando também as vendas presenciais. Zap pra contato é 819-9287-0364-819-8968-6591. Vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua N, Box 122, certo? Então entre em contato com eles e já adquira de vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Fiquem com todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo, hein? Se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau! 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 Tchau!